Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, chão, Rebolechon Alô minha galera, prestem atenção, Rebolechon é a nova sensação Menino e menina não fiquem de fora que vai começar o pancadão O suminho é bom, gostoso demais, mulheres na frente, os homens atrás Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, o Rebolechon, chão, Rebolechon Rebolechon, chão, Rebolechon, o Rebolechon, chão, Rebolechon Rebolechon é bom e eu gosto O Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom Se você fizer fica melhor Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom, Rebolechon é bom bom Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo é bom, bom O Reboleixo é bom, bom